Eu amei Eu amei Me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz Eu Ai, eu amei E amei Ai de mim Muito mais Do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Encontrei Não É a coisa mais triste Quando se desfaz Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz O que você faz